Fala, beleza? Hoje nós vamos ver tratamento de erros no Axis, nas macros do Axis. Tratar erros no VBA começa primeiro na observação e não no código. Cê já vai entender o que eu quero dizer. O primeiro passo pra você tratar o erro é tentar provocar ele. Geralmente isso ocorre nos primeiros testes porque erros não são possíveis de ser previstos. Muitos desses erros não podem ser previstos porque depende de uma interação não planejada do usuário. Então, vamos pegar como exemplo a macro que nós fizemos em umas aulas atrás. Nesse botão aqui, se eu clicar nele, ele vai fazer um sorteio. Eu tenho que colocar um número pra fazer o sorteio. Se eu deixar em branco e apertar OK, ele vai dar um erro. Eu não quero que isso ocorra porque não é um erro. O usuário simplesmente não foi adiante. Então, antes de fechar a janela de erro da sua macro, você vai olhar o número do erro. No nosso caso aqui, deu erro de tempo de execução e o número foi treze. Decora o treze, tá? Embaixo tem uns detalhes, tipos incompatíveis, ou seja, a informação que tava na que apareceu ali é incompatível com meu código, eu já até sei por quê, porque o meu código trabalha com números, se o usuário deixa em branco, ele não tem número pra trabalhar, ele deu uma stringa, ele deu outra coisa ali, objeto nulo. Então, nós vamos clicar em depurar pra saber que parte do código deu erro e ele vai selecionar aqui. Ele deu justamente na string, ou melhor, na variável. A variável número é uma intígia, o número inteiro. Se a input box está vazia, não tem nenhuma informação, a variável não vai ter ou não vai ter como prosseguir porque ela não tem nada pra preencher ela e vai dar errado em tudo lá embaixo. Então, com essas informações, agora sim eu vou pro código tratar esse erro. Então, decorou aí? É um erro de tipos incompatíveis número treze. Vou dar stop aqui na nossa macro, ok? Então, eu já sei que a parte, como eu já sei que o erro vai começar aqui nas variáveis, eu vou abrir um espaço aqui em cima dela e eu vou avisar o que pode ocorrer erro nesse ponto aqui da variável. Então, eu vou explicar pra ele que tem um tratamento pra isso. Então, vou escrever aqui, ó, ou seja, em caso de erro resume next. Que que eu tô dizendo aqui? Caso haja um erro, eu vou pedir pro axis e adiante. Por que que eu tô fazendo isso em vez de simplesmente parar o código e tentar tratar de outra forma? Porque lá na frente eu vou colocar um código pra tratar especificamente esse erro de número treze que é o erro que nós detectamos aqui. Então, eu já avisei meu aqui que ele vai prosseguir com o código quando houver um erro. Então, ele vai gravar também esse erro, ok? Então, eu deixo o código ser executado até esse ponto aqui, que é o ponto onde tem a input box, que é aqui que dá o erro, e depois dele eu tenho que fazer o tratamento do erro que pode dar. Então, abro um espaço aqui e vou criar um if. If, ou seja, se se houver um erro pra indicar pro Excel que há um erro possível, eu boto e RR, que é um tratamento pra erro, que é uma identificação de erro. E eu boto o número desse erro com sinal de igual. Então, boto R igual a treze. Então, se acontecer o erro de número treze, abro o espaço aqui, boto o demo, então minha macro agora já sabe que tem um tratamento pra esse erro treze, eu aperto enter e digo o como eu quero tratar esse erro. Nesse caso, eu quero avisar o usuário que ele não digitou nada, que ele cometeu uma falha ali. Então, vou botar aqui ó, MSG box pra abrir uma mensagem, abro o espaço, abro aspas e escrevo nenhum número digitado. Boto a pontuação, posso botar algo mais dramático, como não será realizado o sorteio. Eu vou fechar minha mensagem box, se você quiser, você pode eh deixa eu botar um ponto aqui, você pode colocar aí um VB crítico ou você pode mexer na formatação dela, como já vimos parcialmente outras aulas, mas eu vou parar por aqui esse código, vou apertar enter e vou cumprir minha promessa, eu disse que não ia realizar nem o sorteio, então eu vou finalizar essa sub antes que ela dê erro. Então, vou escrever aqui ó, exite sub, isso eu não tenho número pra trabalhar, eu posso finalizar tranquilamente essa sub, aperto enter e também finalizo o meu if. Escrevo if. E se não acontecer erro? Se não acontecer erro, ele vai pular o if e vai prosseguir com o código que já tava programado pra ocorrer, que foi o código de sorteio que nós vimos em aulas anteriores. Então, pra recapitular o que nós fizemos, eu expliquei no VBA do Axis que em caso de erro, ou nome next, em caso de erro, prossiga para o próximo, ou seja, eu vou manter o estado de erro ali registrado na memória ali do do Axis, na minha macro. Então, ele vai executar o código, ele vai executar putbox, aí putbox vai dar erro, ele não vai parar, ele ele entendeu que eu já tenho a solução pra esse erro e com o erro já registrado, ele vai tratar esse erro, claro, supondo que o erro seja sempre o erro de tipos incompatíveis, ou seja, o erro número treze. E se o erro for de outro número, você modifica o número aqui. E você pode colocar outros ifs. Você pode botar else if, else, existe outras condições que você pode inserir aqui aumentando esse código e tratando de forma personalizada cada erro, que é o que eu recomendo. Por mais trabalho que dê, trabalhe de forma personalizada o erro, porque vai orientar seu usuário a não prosseguir com o erro na sua macro, no seu Axis, no seu VBA, que é o mais importante, ele não ficar persistindo no erro, ok? Agora que o nosso código tá pronto, vamos testar pra ver como é que ele vai lidar com o erro. Vou provocar esse erro novamente, vou clicar aqui no botão da macro, ele vai pedir um número, vou deixar em branco, vou apertar OK e voilá, nenhum número digitado não será resalto do sorteio. Eu aperto OK e a vida da minha macro segue normalmente, beleza? Pessoal, tô gravando um pouco essas aulas, então se você quiser que tenha mais frequência de aulas, deixe nos comentários suas sugestões de temas que vocês querem ver aqui em macros no Axis, em VBA e também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, seguir as recomendações que aparecem aí e se me der essa honra, essa alegria, também se inscreva no canal. Tudo isso aumenta a minha relevância no YouTube e me ajuda a trazer mais conteúdo pra você também. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.